Música Bom dia com Jesus, amém? Amém! Vamos ficar em pé, nós começarmos cantando Com sabão eu lavo meu rostinho A gente começa com sabão eu lavo meu rostinho Meu pezinho e minha mão E por último coração, tá bom? Vamos lá? Com sabão Lavo meu rostinho Lavo meu pezinho Lavo a minha mão Música Música Pra me deixar vivinho Quer lavar meu coração Todo mundo lembrou? Vamos mais forte agora? Com sabão Lavo meu rostinho Lavo meu pezinho Lavo a minha mão Mas Jesus Pra me deixar limpinho Quer lavar meu coração De novo, mais forte Com sabão Com sabão Lavo meu rostinho Lavo meu pezinho Lavo a minha mão Mas Jesus Pra me deixar limpinho Lavo meu rostinho Quero lavar meu coração meu rostinho, lavo meu pezinho, lavo a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando mal, faz uma manchinha, eu sei muito bem, quem pode me limpar É Jesus, que eu não escondo nada, tudo ele pode afagar. É Jesus, que eu não escondo nada, tudo ele pode afagar. Muito bem, muito bem. Rebeca vai orar pra nós? Então você ora pra terminar, tá bom, Felipe? A gente vai fazer a oração com a irmã Rebeca, todos de olhos fechados. Senhor Jesus, te agradeço por essa noite santa, queridos sonhos de Deus, Senhor. Te agradeço pelo culto que nós vamos ter, por a escolinha das crianças, Senhor. Senhor, te agradeço por todas as crianças que estão aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, vamos dizer amém, bem forte. Amém. E não precisa sentar não, nós vamos cantar em pé ainda. Como foi nos dias de Noé, no sol. Lucas, faz os gestos aqui pra gente. A gente vai cantar e o Lucas vai fazer o gesto, tá bom? Como foi nos dias de Noé, também nos dias do Senhor. Noé, entrou na arca, e a porta da arca, Deus fechou. Noé, entrou na arca, e a porta da arca, Deus fechou. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé, também nos dias do Senhor. Os meninos mais fortes, mais fortes. Noé, entrou na arca, e a porta da arca, Deus fechou. Jesus, vem, 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 vem buscar, oh, aleluia, oh, que dia glorioso há de ser. Jesus, vem, 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 vem buscar, oh, aleluia, oh, que dia glorioso há de ser. Glória a Deus, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé, também nos dias do Senhor. Jesus, vem, 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 vem buscar, oh, aleluia, oh, que dia glorioso há de ser. Jesus, vem, 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 vem buscar, oh, aleluia, oh, que dia glorioso há de ser. Glória a Deus! Jesus, vem, 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 vem buscar, oh, aleluia, oh, que dia glorioso há de ser. Jesus, vem, 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 vem buscar, oh, aleluia, oh, que dia glorioso há de ser. Glória a Deus! Amém, obrigada Irmão Lucas, pode ir lá sentar Pode sentar todo mundo agora Nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas Irmão Davi vai cantar Meu bom pastor é Cristo Meu bom pastor é Cristo Com ele andarei Com luz minhas calmas águas Com ele andarei Sempre, sempre Com ele andarei Sempre, sempre Com ele andarei Com luz minhas calmas águas Com ele andarei Com luz minhas calmas águas Com ele andarei Com ele andarei Opa, peraí, não vamos embora não Vamos cantar com o Davi? A gente já ouviu bastante vezes esse hino Muitas vezes esse hino, né? Vamos cantar com ele? Acho que nós conseguimos Começa Meu bom pastor é Cristo Começa Sempre, sempre, sempre Com ele andarei Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre, sempre Com ele andarei Meu bom pastor é Cristo Com ele andarei Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei Sempre, sempre, com Ele andarei Sempre, sempre, com Ele andarei Não acho? Não, não. Então, vamos dar Deus abençoe para o mundo lá. Davi, bem forte. Que Deus abençoe. Tem ajudado a gente a cantar esse hino também, né? Vamos cantar Deus forte como Jeová? Você lembra desse hino, Emily? Emily, então vem ajudar a nós. É doma enorme. Bem forte, bem animado, bom? Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Onde, onde está seu Deus? 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 Meu Deus está no céu e também no meu coração Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu e também no meu coração Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Vamos, pai, quer que nós fazia o ressuscitou? Bem bonito Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Onde, onde está seu Deus? 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 Meu Deus está no céu e também no meu coração Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu e também no meu coração Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu e também no meu coração Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu e também na conexão Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Deu pra gente espantar o frio, né? Obrigada, pode sentar Vamos começar a segunda parte da escolinha Bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém, amém, bem animados, bem fortes, assim que é bom, né? Já estamos aquecidos, já cantamos, já tomamos café Todo mundo já tomou café da manhã? Quem tomou café da manhã? Todo mundo, né? Já tomou? Bom, né? Está forte e animado Muito bem Então, hoje nós vamos continuar nossa história Sobre qual personagem bíblico mesmo? Profeta Elias Profeta Elias, muito bem Então, vamos ler nossas Bíblias? Começar assim, né? Daqui a pouco nós vamos fazer uma recapitulação E vamos continuar nossa história Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 44 Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 41 e em diante Capítulo 18 Primeiro Reis, Velho Testamento Capítulo 18, versículo 41 ao 44 Nós vamos ver, né? O que aconteceu? O profeta Elias tinha feito uma profecia Falando que não cairia chuva em Neorvalho sobre Israel E aqui ele concretiza essa profecia, né? E aí ele fala que a partir daquele momento poderia chover E aí nós vamos ver o que aconteceu, né? Hoje nós vamos ver isso Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 41 Todo mundo achou? Quem achou diz amém Amém Amém? Muito bem Então vamos acompanhar Depois nós lemos Nós vamos ler junto Vamos ler do 41 ao 44, tá bom? Então disse Elias a Acabe Sobe, come e bebe Porque ruído há de uma abundante chuva E Acabe subiu a comer e a beber Mas Elias subiu ao cume do Carmelo Carmelo é um monte, né? Um monte de Carmelo E se inclinou por terra E meteu o seu rosto entre os joelhos E disse ao seu moço Sobe agora e olha para a banda do mar E subiu e olhou E disse Não há nada Então disse ele Torna lá sete vezes Vamos ler o 44 juntos agora Bem forte E sucedeu que a sétima vez disse Eis aqui uma pequena nuvem Como a mão de um homem Subindo do mar Então disse ele Sobe e dize a Acabe Aparelhe o teu carro E desce Para que a chuva não te apanhe Muito bem Podem se assentar, né? Então aqui começou a concretizar Aquela profecia, né? Que ele disse que não cairia chuva Nem orvalho sobre a terra Até que ele dissesse Então aqui concretizou Começou a chover, né? Mas nós vamos ver isso com mais calma Daqui a pouco Vamos relembrar o que nós vimos Domingo passado Para nós continuarmos Quantos anos de seca Veio sobre Israel mesmo? Três Três anos e? Três anos e meio Meio Três anos e meio, hein? Veio uma seca terrível Que não caiu chuva Nem orvalho sobre Israel Quantos profetas Que haviam ali em Israel Que Elias desafiou? Profetas de Baal e Aserat Quem sabe? Oitocentos mil Oitocentos mil Muito, hein? Oitocentos e cinquenta Oitocentos e cinquenta E quantos de Baal? Quantos profetas de Baal E quantos de Aserat? Oitocentos e cinquenta O total, né? Quatrocentos e cinquenta de Baal E quatrocentos de Aserat Muito bem E fazendo as contas Dá oitocentos e cinquenta Profetas no total Quatrocentos e cinquenta de Baal E quatrocentos de Aserat, né? E quem lembra? Qual foi o desafio Que Elias propôs a esses profetas? Qual foi o desafio Que ele propôs? Quem consegue explicar direitinho aí? Mais ou menos Não precisa ser direitinho Sabe, irmã Sofia? Vamos ver, irmã Sofia O profeta Elias disse que quem? Que Raul Gapogar Fogo Quer dizer que o Deus verdadeiro É o poderoso Então eles prepararam dois altares, né? Prepararam Minha irmã Sofia falou direitinho, né? Então preparou dois altares E colocou ali o bezerro A madeira, as pedras E Elias falou Aquele Deus que responder com fogo Não é, irmã Sofia? Então esse será o verdadeiro Deus de Israel Muito bem E o que aconteceu? Os profetas de Baal Então começaram a orar Começaram ali a gritar Cantar Bater Pular em cima do holocausto Do altar E veio fogo sobre aquele altar? Sim ou não? Não veio fogo algum Nem uma faísca sequer, né? Então Quando chegou ali Eles começaram a fazer aquele sacrifício De manhã Quando chegou ao meio-dia Olha só, hein? Pergunta para a escolinha Para as próximas, hein? Quando chegou ao meio-dia Elias falou Olha Talvez o seu Deus esteja dormindo Talvez esteja viajando Ele é um Deus Talvez esteja ocupado Gritem mais alto, né? Começou a zombar Dos profetas de Baal Então Eles ali Continuaram batendo Se batendo, né? Chicoteando A seus corpos Mesmo Se sacrificando Mas Não houve resposta alguma Então Elias falou Olha Então venha cá E aí ele começou A preparar o altar dele Quantas pedras ele usou Para fazer o altar dele? Doze Quantas? Doze Doze pedras Simbolizando o quê? Doze tribos de Israel Muito bem Simbolizando as doze tribos de Israel E então ele fez ali Colocou as pedras Colocou a lenha E um bezerro ali em cima E aí ele cavou ainda Em volta do altar Um rego assim, ó E pediu para jogar Alguma coisa sobre o altar ainda Para dificultar a pegar fogo O que foi? Água Água Muito bem Quantos cântaros de água Que ele jogou? Três Foram quatro cântaros E três rodadas, né? Então jogou quatro Cântaros de água Molhou muito Aí ele falou Repete Mais quatro cântaros E ele falou Repete pela terceira vez Então jogou mais quatro cântaros O total foi? Doze, né? Quem é bom de matemática sabe Então jogou doze cântaros de água E ficou totalmente ensopado ali Aquele altar, não é mesmo? Então Elias foi lá E orou a Deus E então Deus enviou um fogo Tão tremendo Tão forte sobre aquele altar Que queimou tudo E consumiu todo o holocausto Consumiu as pedras Olha só que tamanho de fogo que foi Consumiu as pedras A lenha O bezerro E até o pó Do altar, né? E aquela água Que estava em volta Naquele rego Que estava cheio de água Também secou-se, né? Do tremendo fogo Que Deus enviou Então O povo de Israel Reconheceu quem era o Deus verdadeiro Que não era Baal Nem Aserat Nenhum desses, né? E sim O Deus de Israel O profeta Elias Então se propôs Falou Peguem esses homens Todos aqueles profetas De Baal E de Aserat Então ele falou Peguem eles Segurem E foi lá E os matou, né? De acordo com a Bíblia Foram mortos pelo profeta Elias Muito bem Só que aconteceu o seguinte, né? Aqui aconteceu algo Que eu não estava No nosso desenhozinho De semana passada Elias subiu Ao Monte Carmelo Como nós lemos Aqui nas nossas Bíblias Ele subiu Ao Monte Carmelo E se ajoelhou E pediu para um jovem Que andava com ele Não tem o nome dele na Bíblia Mas era um mansebo Um jovem Para ele Ele subia junto com ele Naquele Monte Carmelo E olhar para a banda do mar Para ver se vinha alguma chuva Ele subiu lá Olhou assim para a banda do mar E não avistou nada Não avistou nada No primeiro Na primeira vez Então ele desceu E falou para ele Elias Não tem sinal de chuva alguma Não está vindo chuva não Aí ele falou Olha, faz o seguinte Sobe sete vezes lá no monte E na sétima vez Ela terá um sinal Vamos contar até sete Então foram sete vezes Vamos contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Cansou? Deu para cansar, não deu? Deu para cansar Imagina o jovem subindo sete vezes No monte Para ver se tem uma nuvenzinha lá Muito bem Então ele subiu lá Sete vezes Até que apareceu O que apareceu lá? Quem sabe? Uma nuvem Ah, meu Lucas Uma nuvem do tamanho Da mão de um homem Olha, resposta completa Uma nuvenzinha Do tamanho da mão De um homem Não era do tamanho Da pata de uma ovelha Não, viu? Era do tamanho Da mão De um homem E era grande Essa nuvem? O que vocês acham? Uma mão de um homem Lá longe O que vocês acham? É grande ou pequena? Pequena Uma mãozinha de um homem Muito pequena A nuvenzinha Então Elias falou Ah Se pode avisar Acabe Que virá chuva sobre Israel Mas como? Uma nuvenzinha tão pequenininha Do tamanho da mão de um homem Do tamanho da mão de um homem Será que virá chuva? Elias sabia Não Virá chuva sobre Israel Então aquele moço foi e avisou Acabe Falou Virá chuva sobre Israel Acabe Se apronte Se não você vai pegar a chuva E o certo é Que começou Daquela nuvenzinha Tão pequenininha Começou então A virar uma grande tempestade Então os céus ficaram escuros Os ventos começaram a soprar E veio uma grande tempestade Sobre Israel Então Se concretizou Aquela profecia Que Elias disse Que não haveria chuva Até que ele dissesse Elias permitiu Que viesse chuva Depois que ele matou Todos aqueles profetas De Baal E de Aserate Então ele permitiu Que viesse chuva Sobre Israel Muito bem Acontecido isso Então Jezabel Foi e Procurou Matar Elias Você lembra No nosso último desenho Então ele começou A procurar Elias Mandou soldados Atrás dele Para matar Elias Então Elias Fugiu Para o deserto Então nós vamos Continuar Nossa escolinha daqui Que foi de onde nós paramos Tá bom Então até agora Nós se lembramos E vimos o que aconteceu Ali no monte Carmelo Vocês lembram Vocês lembram daquele Doce gostoso Que é o caramelo Quem conhece o caramelo Aí ia ficar fácil Para lembrar o nome do monte No qual Elias Subiu para pedir a chuva Ali né Que veio a chuva É o monte Carmelo Tá bom Vamos ver então O nosso desenho Continuar dali Prestem atenção Depois eu vou fazer Algumas perguntinhas Tá bom Elias sabia Que Jezabel Enviaria homens Para matá-lo Então ele fugiu Para o deserto Ele estava cansado E descansou Debaixo de uma árvore De zimbro Senhor Deus Eu não posso Mais fazer nada Me perdoe Eu não sou melhor Do que meus antepassados Que foram mortos Deixe-me morrer também Elias dormiu Debaixo de uma árvore De zimbro Mas algum tempo depois Um anjo de Deus O acordou Elias Levante e coma Você ainda Tem uma longa jornada Para seguir Elias foi fortalecido Pelo pão E a água Que o anjo lhe deu Ele caminhou Por quarenta dias E quarenta noites Até chegar ao monte Oreb Esta é a montanha do Senhor A montanha que Abraão escalou Para sacrificar Isaac E eu preciso subir E eu preciso subir E me esconder Esconder-me lá Elias escalou a montanha E se escondeu Dentro de uma caverna Ele ficou lá Por muitos dias E de repente Um terremoto veio sobre o local O que está acontecendo? O que está acontecendo? E em seguida Veio um forte vento E Elias caminhou Para a entrada da caverna Oh Deus O que está acontecendo? O que fazes aqui Elias? Meu Deus Todos os seus profetas foram mortos Somente eu sobrei E os soldados estão me procurando também Elias Existem ainda sete mil pessoas em Israel Que não dobraram seus joelhos a Baal Retorne para Israel E unjas a Eliseu como seu sucessor Eu vou cumprir o que disse que faria contra Cabe Comandado por Deus Elias retornou para Israel Para finalizar a sua missão nesta terra Este deve ser Eliseu Muito bem Muito bem Prestar atenção? Vamos ver então Quero ver Se vocês sabem O que Vão saber as perguntinhas que eu vou fazer Então Elias fugiu para o deserto E ele descansou debaixo de uma árvore Qual era o tipo da árvore? Uma árvore de? Zimbro Vamos falar juntos Esse nome de árvore? Árvore de? Zimbro Vamos lá? Zimbro Vamos lá? Um, dois, três e? Zimbro Uma árvore de zimbro Tá bom? Então ele dormiu ali Quem foi que acordou Elias debaixo dessa árvore? Foi um? Um anjo Muito bem Ele acordou Elias e deu um alimento para ele O que foi que ele comeu e bebeu? Pão e água Pão e água E com a força daquele pão e água Ele andou por muitos dias no deserto Quantos dias e quantas noites ele caminhou pelo deserto? Quarenta dias e quarenta noites Muito bem Que pão forte, né? Que pão forte Aquela água e aquele pão Deu muita sustância para Elias E ele continuou andando por quarenta dias e quarenta noites Muito bem Quem sabe qual foi o nome do monte em qual ele chegou Depois de caminhar quarenta dias e quarenta noites? Foi? O? O? Orepa Orebi Orebi, né? Então ele chegou no monte Orebi Que significa monte do Senhor Monte de Deus, né? É o monte de Deus Onde Abraão escalou para sacrificar Isaac Lá no livro de Gênesis nós encontramos isso, né? Então ele andou quarenta noites e chegou nesse monte E ele se escondeu dentro de um local Qual era o local mesmo? Era uma? Uma caverna Uma caverna, muito bem E ali ele passou um tempo, né? Naquela caverna E durante a noite ele estava ali dormindo, né? Vocês viram que até ele arroncava, né? Elias deu uma roncada ali na noite, né? Então enquanto ele dormia Veio algumas coisas Eu quero falar essas coisas que veio sobre Elias ali naquela caverna A primeira coisa que veio foi um vento forte e terrível Um vento muito forte e terrível E fendia todas as rochas Então cortou até as rochas de tão forte que era esse vento Mas uma coisa importante para nós aprendermos Deus não estava naquele vento forte Deus não estava Depois do vento Veio um terremoto muito forte Começou a tremer a terra ali e tudo E Elias acordou e tudo Mas ficou com muito medo Mas Deus também não estava naquele terremoto Deus não estava naquele terremoto Depois então veio um grande fogo sobre a caverna Que coisa terrível, né? Veio um fogo ali naquela caverna E começou ali a esquentar e queimar tudo Mas Elias ficou com muito medo e tudo Mas Deus também não estava naquele fogo Deus não estava naquele fogo também Então veio na caverna ali uma voz mansa e suave E ali estava Deus Então Deus não estava naquele terremoto Deus não estava naquele vendaval Naqueles ventos fortes que fendiam as pedras Deus não estava no fogo Mas Deus estava numa voz mansa e suave Que veio sobre Elias ali Então Elias foi ali para fora Então Deus perguntou Que fases aqui, Elias? O profeta Irmão Brana Ele prega uma mensagem sobre isso, né? Mas então Deus perguntou ali Que fases aqui, Elias? Então ele falou Olha, Senhor, tenho sido zeloso ao Senhor Eu, ao extremo Os filhos de Israel Eles deixaram o teu conserto Derrubaram os teus altares Mataram os teus profetas E só eu fiquei, Senhor E Elias estava angustiado Então Deus falou para ele Elias, você não está sozinho Quantas mil pessoas ainda existem em Israel Que não dobraram seus joelhos? Sete mil Sete mil, né? Então havia ainda sete mil Que não tinham dobrado seus joelhos A Baal Então Deus falou para Elias Voltar a Israel E ungir um homem Para ficar no lugar dele Depois que ele partisse Qual era o nome dele? Vamos juntos falar esse nome? Eliseu Então Elias voltou para Israel E encontrou Eliseu ali Junto com a junta de bois Estava ali junto com os bois E tudo mais E Elias pegou a sua capa E colocou sobre Eliseu Então Eliseu Ele não falou muitas coisas não Eliseu foi atrás de Elias E falou Deixa eu voltar E abraçar meus pais Minha mãe Meu pai e minha mãe E eu te seguirei Então Elias foi lá Permitiu ele voltar Comeram ali alguma coisa E Eliseu começou a andar com Elias Então depois de Elias O sucessor de Elias Naquele tempo de Israel Foi Eliseu Tá bom? Então domingo que vem Seria apresentações de vocês Mas eu vou continuar essa história Para nós finalizarmos E aí depois nós fazemos as apresentações Combinado? Compreenderam a historinha até aqui? Tudo certinho? Quem está estudando em casa? Estão estudando? Eu quero que vocês estudem Porque depois eu vou fazer Algumas perguntas Tá bom? Vai ter prêmio Como sempre Tá bom? Já deu nosso horário Vamos ficar em pé então Para nós encerrarmos Nossa escolinha Meu irmão Como o Felipe E vocês vão ouvindo Essas histórias Na casa de vocês Vão revendo Essas escolinhas Depois nós vamos fazer Umas perguntas Para vocês Tá bom? Vamos fechar nossos olhos Enclinar nossas cabeças Vamos orar Como o Felipe Senhor Deus Deus e Pai Celestial Estamos aqui Senhor Para agradecer Senhor Por mais esse dia maravilhoso Que o Senhor tem nos dado Senhor Obrigado Senhor Por mais essa escolinha Senhor Obrigado por esse dia maravilhoso Abençoa o pastor Abençoa os irmãos Pela internet Abençoa todos nós Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Deus abençoe Cada um de vocês Quem não tomou seu café Pode ali atrás Ainda tomar Tá bom? Deus abençoe Amém 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 Amém.